Encontramos um villager um pouco diferente E ele parecia precisar de ajuda Então qual ajuda você precisa, Alfred? É, Alfred, pode falar com a gente que a gente tá aqui pra te ajudar Eu preciso da ajuda de vocês porque eu tenho uma coisa especial Uma coisa especial? Como assim? Isso mesmo, eu tenho aqui uma crafting table Deixa eu ver, calma aí, posso pegar aqui, Severido? Dá licença Villager não, é seu Alfred Mano, olha isso, ela é bonitona, cara E quando você coloca ela no chão, ela abre um monte de opções pra você fazer o crafting gigante Que da hora É isso mesmo, agora eu preciso que vocês ajudem os meus amigos villager Cada um vai ter um objetivo para vocês Ih, rapaz Chica, agora deu ruim, hein Vou fazer o seguinte, ô, seu Alfred Eu vou levar acho que umas 10 crafting table dessa comigo Porque acho que vai ficar difícil ficar carregando essas aqui Ela não consegue, eu não consigo quebrar elas Ah, você tem razão Então me dá mais aqui, senhor Alfred Já que a gente já vai te ajudar, né Tudo bem, pegue quantas precisarem Agora eu preciso que vocês corram para o deserto, rápido Ai, meu Deus, ai, meu Deus, onde é que é o deserto mais próximo daquele? Cadê? Tem água pra lá, então é pro outro lado A gente vai pro outro lado, onde não tem água, né Eu acho que isso faz sentido, né, sei lá O deserto a gente já achou, galera Agora a gente só precisa achar o amigo dele que tá precisando de ajuda E eu acho que tá lá, KR Caraca, você até zombou, mano Tava dando lá pro outro lado, sem saber onde é que ele tava Ele tá aqui, vamos ver o que que ele quer Rápido, rápido, ajuda-me, ajuda-me Oi, senhor Albert, e o que que você precisa, mano? Ih, eu preciso que você ajude-me a comer o restaurante A comer seu restaurante? Não, não, comer o restaurante Ajudar com o seu restaurante? Isso, isso, isso Então o que que você precisa, senhor Alfred? Pegue esses itens e faça uma comida para mim Beleza, gente, pega esses... Oxi, mas o que que isso aqui vai dar pra gente, cara? Um bloco de ferro, carvão e vidro? Não esqueça da mesa de trabalho gigante que vocês têm Ah, será que é pra eu desenhar um forno nessa mesa gigante, velho? Sei lá, mano Mas como é que a gente vai desenhar um forno com isso daqui, velho? Calma aí, cara, eu vou tentar Senhor Albert, se eu não conseguir, me desculpe Mas eu vou tentar, hein? Tudo bem, tudo bem Bom, a gente pode começar assim, fazer um quadradão Como se fosse um forno aqui Ah, eu consigo ver o que você tá grafitando, que legal Ué, tá falando sério? Vai vendo aí então, hein, mano? Vou te atrapalhar Não, não, ô, K.R., a gente não pode... Brincadeira, brincadeira Aí tem que ajudar ele rápido, velho Aqui, eu vou colocar o carvãozinho aqui em cima Não, o carvãozinho acho que tem que ser aqui, ó Na boca do fogão, ó Aqui, assim, outro aqui no meio E aí, beleza E mais umzinho aqui no cantinho ali, ó Beleza, é... Eu acho que é isso aqui E... Clica aqui no craft Mano, consegui, K.R., é um forno, pera Você fez um forno? Eu fiz, olha isso aqui, mano Que da hora, que bonitinho, mano É, tudo bem, seu Alfred Agora eu acho que a gente só precisa pegar a comida Porque o carvão a gente já tem Coloca aqui e agora a comida, K.R. É, vamos lá caçar a comida Rápido, rápido Pode ser coelho Bom, galera, como a gente tem um pouco de ferro Eu acho que a gente pode fazer uma espada Pra caçar a comida do seu Alfred, né? Eu já fiz a minha, mano Agora é só achar os coelhos Que eu acho que é a parte mais difícil desse deserto aqui, meu amigo Bom, coelhinho, seu Alfred precisa de você Volta aqui, que difícil caçar coelho, velho Pegar coelho é muito difícil, mano Ele é muito rápido E nem sempre dá pra carinha de coelho, mano É, e eu não consegui, mano Precisamos de mais coelhos Ele dropou o pé de coelho Ô, meu Deus do céu Que negócio complicado, cara Tem mais dois ali Tem mais um aqui Vem cá, coelhinho Ô, coelho Vem cá, velho Coelho tá te dibrando legal Seu Alfred, conseguimos aqui as carnes Eu consegui dez E o K.R. conseguiu algumas, hein Tem seis aqui comigo Vamos colocar aqui Vê se esse negócio funciona, né? Meu Deus Olha, funciona, velho Vamos ver se assa agora Ih Mano, você consegue ver ali A carne de coelho dentro do forno Olha isso, Kess Que legal Tá falando sério? Aham, deixa eu ver aqui Que maneiro, velho Olha lá Mano, muito legal Opa, já assou aqui nove carnes Ô, beleza E agora só tem essas aqui, né, mano Olha que da hora, galera Esse forno realmente funciona, hein Já assou tudo Tem dezesseis aqui, ó Agora sim, hein Dá as carnes pra ele, K.R. Vambora pro próximo amigão aí Aqui, seu Alfred, toma aqui as carnesinhas pra você Pega aí, fica à vontade E até a próxima, viu? Muito obrigado Ah, eu que agradeço Obrigado, obrigado Até a próxima É, senhor Albert E uma última informação Aonde tá o próximo villager que a gente precisa ajudar? Mas é claro Nas cavernas Procura nas cavernas É, tudo bem Obrigado, viu, senhor Albert Até uma próxima Tchau, tchau Galera, a gente achou uma caverna ali na frente Só que tem um problema muito grande Tá cheio de zumbi aqui, né, K.R. E tem esse mosquito aqui Sai daqui, bicho Eu, hein É, então a gente vai ter que ver se ele tá nessa caverna aqui Só que a gente não pode chamar a atenção dos zumbis, mano E parece que cada vez aparece mais zumbi, né, K.R. A gente tem que descer com cuidado, mano Porque senão já era Ai, meu Deus do céu Tem um monte de zumbi ali na frente, mano Vamos descer rápido Vai, K.R. Rápido Ali, ali, K.R. Tem um villager Eu tô vendo Vamos lá falar com ele Calma aí, deixa eu tomar cuidado pra não cair, né Mas como é que a gente vai subir depois, mano Aí é que tá A gente precisa de bloco, hein, K.R. Eu acho que vou ficar aqui em cima, mano Que aí eu consigo pegar alguns blocos pra você subir depois Tá, eu vou conversar com ele aqui Ah, o nome dele é Dioninho Oi, Dioninho Olá Do que você precisa? Preciso da sua ajuda para derrotar os zumbis que estão lá em cima Querendo invadir a minha caverna Ah, entendi Ô, K.R., você tá ouvindo? Eu tô ouvindo, mano É, eu também estou ouvindo você falando da minha voz Não, senhor Dioninho Não tava falando da sua voz, não É, é Tá bom A gente vai te ajudar, né, K.R.? Isso aí Mas o que ele tem pra ajudar a gente pra conseguir livrar a caverna dele? É só pegar aqui, ó Toma isso aqui Beleza Uma vara e barra de ouro Ô, senhor Dioninho O que isso vai ajudar a gente? Ah, tenta fazer alguma arma, que tal Ô, o que é essa? Crafting table Crafting table É, não Eu sei A gente vai usar a crafting table Ah, K.R., eu acho que eu arrumei um jeito de subir aqui Quer ver só? Arrumou? Tem coisa pra subir? Arrumei Aqui, ó, a gente sobe por aqui, ó Eita, consegui Ah, não dá pra subir Eu acho que vou deixar você preso aí embaixo Não, me ajuda aí, velho Brincadeira Socorro, K.R. Brincadeira Eu vou lhe pegar um cadinho de madeira pra você conseguir subir Já volto aí Consegui um cadinho de madeira aqui, K.R. Toma aí Pega aí pra você subir Aê, mano, me dá aí Calma aí Eu vou pegar aqui Agora sim Eu pensei que eu ia ficar preso aqui pra dentro Pra sempre Você demorou pra caramba É que tava longe, mano É, deve ser bem que a gente tá no deserto, né? Tá bom, seu Johnny Pode deixar Ele é engraçadinho Mas ele é muito gente boa Eu gostei dele Ele é gente boa, mano A voz dele é um pouco engraçada, né? Mas... Mas ele é gente boa K.R., então eu vou colocar aqui uma crafting table Faz aí alguma coisa você dessa vez, velho Que eu não sei o que eu vou fazer, não Tá, deixa comigo Eu acho que eu vou fazer uma coisa muito legal Quer ver? Eu vou colocar mais ou menos nesse formato aqui assim E agora eu coloco uns negocinhos aqui assim na frente, mais ou menos Acho que assim vai ficar legal, hein? Ih, que que é isso aí, K.R.? Você não tá reconhecendo o que que é isso aqui, mano? É, não, não tô, não Tá aparecendo, sei lá, um sino? Não, que sino? Ah, meu Deus Já tem zumbi aqui Calma, 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 zumbi Não chegou a sua hora ainda, velho Me proteja, me proteja Calma, eu tô te protegendo Ele veio pra cima de mim Pra cima de mim não, mano Toma essa aqui, ó Calma aí, que eu acho que eu fiz um cadinho errado, mano Eu tenho que tirar essa aqui Porque eu vou ter que fazer a flecha separada Então acho que esse aqui é um arco de ouro, talvez Ah, é um arco de ouro Entendi Agora sim, mano Agora a gente clica aqui no craft E aqui apareceu o nosso arco, Cass Olha isso, que legal, mano Que da hora, mano Olha, é um arco muito bonito Ah, mas eu acho que faltou um pra mim É, tem que ser dois E faltou as flechas, né? É, mas isso a gente faz rapidinho também, né? Faz a flecha aí de uma vez Já sei o que que eu vou fazer Vou fazer aquela flecha espectral, sabe? Ah, flecha espectral? É, aquela que marca quando você toma hit Ah, e por que que você não faz de lado igual uma flecha mesmo, hein? É, é, acho que assim fica igual uma flechinha, não Ah, tá, entendi, entendi Entende, entende Aí, ó Entendi, faz sentido, mano Agora sim é uma flecha, mano Aí, agora sim, mano Agora tem que colocar aqui embaixo também, né? É, exatamente Acho que eu sou muito bom fazendo esse negócio aqui, não, mano Acho que assim ficou uma flecha Ficou bom, mano Agora vê se sai aí Ficou legal, calma aí Deixa eu colocar esse gravetinho aqui pro lado Aqui pro outro Não, pera Ai, meu Deus do céu, tá torto Tava melhor do outro jeito, beleza Aê, beleza Show de bola Agora se a gente clicar aqui no craft E aqui tá a nossa flechinha Olha só que legal, Cass, toma aí, ó Agora deixa eu ver se vai funcionar o negócio aqui, hein, mano Não, não, joga em mim não, joga em mim não Pera aí, calma aí, calma aí, cara Joga em mim não, pera aí, pera aí Não vou mirar em você, não Então, vamos lá Faz as outras aí, velho Beleza, cara Vamos lá ver como é que tá esse esquema Opa, já tem um ali, ó Vamos lá ver Tem um ali, cara Toma essa Que maneiro, que maneiro Não é um arco de ouro, é um arco de choque Ah, cara, tem muitos zumbis Eu acho que a gente não vai dar conta não, hein Meu Deus do céu Toma essa zumbis, toma essa zumbis Caraca, é muito bicho Que isso, que que é isso, cara Galera, gente, tá enrolado, hein Mano, olha isso, cara É, Cass, acho que vai dar ruim O arco é legal Mas a gente vai ter um trabalhão aqui pra derrotar todos esses zumbis aqui Eu acho que esse arco aqui não é muito forte Fica fazendo barulhinho de choque, mano Uma legalzinho Nossa, é muito da... Não é forte? É forte sim, cara É forte? É, né Caraca, mas o chato é esse barulhinho de choque, mano Meu Deus do céu Tome isso, zumbis Eita É, tem que conseguir derrotar bastante aqui, mano Meu Deus, olha a ordem que tá atrás de você, cara Que que é isso? Mano, a gente tá quase conseguindo, galera Só que as flechas tão na continha Falta alguns zumbis ainda, véi Mano, eu tenho mais uma flecha Acabou minha flecha, Cass Acabou Meu Deus Beleza, conseguiu, meu Deus Meu Deus, ficou em conta ainda conseguindo uma barrinha de ferro Ai, meu Deus do céu Galera, era muito zumbi Olha só, véi A gente vai andando aqui E vai vendo quantos zumbis tinha Porque é muita experiência e muita carne podre no chão Caraca, que doideira Bom, então vamos lá agora falar com o Villager Que a gente conseguiu cumprir o desafio dele Muito obrigado Vocês conseguiram concluir o desafio Foi muito difícil, viu, seu Johnny Mas a gente conseguiu Eu imagino Tinha muitos zumbis Agora vocês vão encontrar a Ling na floresta Encontrar quem? A Ling Caraca, a gente vai encontrar a Ling Na floresta, você viu, né Então a gente tem que ir logo Tá, tudo bem, seu Johnny Então a gente vai na floresta E espero que a gente consiga ajudar a Ling também Bora, Caraca Vamos lá Tchau, tchau A Ling tá logo aqui na frente, Cass Olha isso, que legal Oi, Ling, tudo bem? A gente veio te ajudar É, Ling Oi, meninos, tudo bem com vocês? Tudo ótimo, senhorita Ling Então, eu preciso que vocês façam um favor pra mim Muito importante Qual favor que você precisa, dona Ling? Dona não, eu sou novinha Ah, desculpa, desculpa Tem cara de 70 Não, quer dizer É... Para com isso, para com isso Desculpa, desculpa É, eu tô ouvindo, tá Eu tô ouvindo Não, senhora Ling Quer dizer, senhorita Ling Me desculpa Não foi isso que eu quis dizer Tá, tudo bem, tudo bem Eu preciso que vocês Capturem alguns animaizinhos para mim Eu quero fazer uma fazenda Ah, uma fazenda E é só isso? Sim, só isso Então dá uma corda aí pra gente Que a gente vai lá capturar os animaizinhos É, com corda ou lá Isso é mais fácil de capturar, né? Não, não Eu tenho aqui um item pra vocês criarem É mais fácil Um item pra criar? Como assim? O que eu vou fazer com esses negócios aqui? Mano, ela dá uma estrela do nerd É carvão e ferro É, ô, senhora Ling Isso não faz o menor sentido Ah, usa a mesa de trabalho Que meu irmão deu pra vocês Ah, então ele é seu irmão? Sim Ele é irmão de todos os villagers Que vocês já encontraram Tá, então peraí Eu preciso usar a minha criatividade aqui nesse negócio, hein, velho Como é que a Ling Sabe que a gente controla outros villagers? Será que ela entra em contato? Ah, deve ter o celular deles lá, né? Faz sentido O Mine Zap deles? O Mine Zap O que eu faço, mano? Caer, você lembra aquela série de capturar monstros? Lembro, lembro, lembro sim De Pokémon, né, velho? Eu acho que eu vou tentar fazer uma Sei lá, uma Pokébola do Minecraft Será que eu consigo? Hum, acho que é legal, hein Vai, 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 vai a tentativa Aqui assim, ó Vai, vai vendo aí Vai vendo aí se tá legal, ó Vou colocar isso aqui assim Não, brincadeira Você não me atrapalha, hein, velho Você não me atrapalha O importante é participar Mesmo que atrapalhe Ah, é sim Olha só, a gente faz aqui Acho que isso aqui é uma Quase uma bola, né, velho? Eu acho que sim Vamos fazer o seguinte Vamos colocar aqui um efeito aqui assim, ó Bonitinho Fazer uma bolinha Vai lá, me ajuda a construir isso aqui Fazer aqui uma bolinha aqui assim Ó, ficou maneiro, né, velho? Ficou legal Deixa eu só tirar aqui a quantidade Olha Eu acho que aqui também Eu acho que eu errei aqui Acho que foi aqui, ó Eu esqueci de trocar aqui, ó Ah, então tá Então eu vou trocar de novo Aqui tá bom E eu acho que eu vou clicar em craft então Mano, olha esse item Que item maluco, velho O que que saiu aí, Kess? Saiu um negócio muito doido Olha só isso aqui, mano Cara, deixa eu ver Olha Mano, que bonitinho, cara Agora tá parecendo uma pokébola mesmo A gente precisa fazer mais um desse, K.R. Tá, eu acho que eu consigo Toma aqui pra você o seu Vai pegando lá Que eu acho que eu lembro como é que você fez Galera, a gente só tem que saber Como é que isso aqui funciona, né, velho? Olha, tem porquinhos de outras cores aqui Que legal Será que é só eu jogar nele E aí eu capturo ele? Meu Deus K.R. Você não vai acreditar Fica aí, fica aí, fica aí Olha isso aqui, mano Tá bom, tô voltando Cadê você, menino? Vamos lá na Ling Eu vou te mostrar um negócio Tá bom Olha isso aqui Deixa eu ver Oxi Como é que você fez isso? É só você clicar no mob, mano Que dá pra pegar ele Olha que maneiro Caramba Ó, Ling Isso aqui é realmente muito mais fácil Viu? Eu falei com vocês É muito mais simples Caramba, eu gostei Tá, então a gente vai pegar mais mob E a gente já volta Então eu capturo aqui uma galinha Eu vou ali embaixo ali que eu vi Que tem bastante vaca ali pra baixo Tá bom Capturei a última galinha Que eu acho que já tem bastante coisa aqui E coloquei uma ovelinha Que eu acho que não tinha ovelha, né? Tava faltando Meu Deus A gente não capturou uma ovelha Prontinho, senhora Ling A gente já fez o que a gente tinha que fazer Já pegamos bastantes animaizinhos pra você Senhora não Já te falei Desculpa, senhora Ling É difícil de não te chamar de senhora Tudo bem, tudo bem Mas muito obrigado, tá? É, por nada Você pode falar onde tá o seu próximo amigo Pra gente ajudar ele? É, isso Fala onde é que tá o seu Amigo ou irmão? É, irmão Ah, tá bom É, isso aí O meu irmão está no alto de uma montanha É só vocês subirem que vocês vão encontrar ele Ah, então deixa com a gente que a gente vai encontrar ele, senhorita Ling É Encontrar uma montanha não é muito difícil Então vambora, que é essa? A gente encontrou o próximo aldeão Não, mas tem um gigante ali E eu tô com muito medo dele, Caio Cara, será que esse gigante vai batendo a gente com aquela clava que ele tá segurando? Aí é que tá Não sabia nem que o nome daquele era clava Mas agora você vai lá ver Vai lá São dois nomes na verdade, né? Clava e porrete Mas eu acho que ele não bate não, mano Oi, seu gigante Tudo bom com o senhor? Caraca, então é o gigante do bem, mano Que da hora Olha a barba dele, mano Tem mó barbão bonito É, olha só, seu gigante A gente vai passar aqui A gente não quer problema Talvez o carriqueiro Não, não, não Tá doido? Dá pra falar isso não, mano Vai que ele quer bater com aquele negócio gigante aí na mão dele Tá doido? É, zoeira Ah, achamos o seu Nelson Oi, senhores Oi, seu Nelson Oi, seu Nelson Tudo bom? Oi, senhor A Ling falou que vocês vinham aqui Falaram pelo Mindsap? Sim, eu tenho Mindsap Que legal, seu Nelson Mas o que o senhor precisa? Bom, eu preciso que vocês peguem Peguem o quê? Peguem diamante Ah Tá, tá Beleza, a gente vai pegar diamante então Então pega diamante pra mim Mas eu preciso que vocês peguem isso aqui Pegar isso daqui? O quê? Quer dizer, ele tem bloco de nederita Faz uma picareta giratória É, ele tem bloco de nederita, Caio E ele falou pra fazer uma picareta giratória Ai, quase que eu caí no buraco Cuidado aqui, mano Dá pra cair E o que seria uma picareta giratória? Ah, talvez uma furadeira? Boa, mano Eu vou deixar aqui a crafting table Faz uma furadeira aí pra gente Ai, meu Deus do céu Como é que você faz uma furadeira, cara? Calma, a gente vai criar junto Espera Olha, já tá bom Já tá ficando bom Aqui é a parte da furadeira Beleza pura Ai, agora não sei, mano Agora faz aqui assim mais ou menos Como se fosse algo A parte grande da furadeira, né? O bruto dela Eu acho que pode ser Mais ou menos assim mesmo, Caio Vamos fechar aqui então Acho que assim tá ficando legal, né? O que você acha? Tá ficando legal Ai, a gente bota aqui, ó No meio aqui, ó Pra ficar legal Ferracinha Isso, ó Ficou maneiro, né? Eu já preenchi Agora tem que fazer um gancho aqui também, né? Fazer um ganchinho aqui pra gente segurar Opa, o ganchinho fica maneiro, hein, mano? Tá parecendo tipo uma seta isso aqui, né? É, mais ou menos isso mesmo Eu acho que não tem muita... Vamos botar um negocinho aqui só É, eu fiz isso também Acabei de colocar um negocinho Pra fazer isso daí que você fez Ficou legal, né, mano? Então agora é só a gente clicar aqui no craft E vai aparecer aqui do lado E aqui tá, mano Será que... Mano, olha isso Que legal Ela realmente fica rodando, velho Que da hora Caraca Agora só falta criar uma pra mim, né, Caio? Eu não sei o que você fez Você pode criar pra mim? Ah, ah, tá Toma aqui, ó Segura aí que eu vou criar uma pra você também Ai, meu Deus do céu E como será que ela funciona, hein, velho? Bom, ela deve sair quebrando tudo Tá vendo aí que quando você coloca no chão Fica umas marcações pretinhas aqui no chão? Meu Deus do céu Galera, será que isso aqui vai sair quebrando tudo? Quer testar? Vamos lá, mano Vamos quebrar aqui, ó Ai, 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 ai É, parece que quebra tudo, meu Deus Vai morrer desse jeito Eu acho que não foi uma boa ideia Ai, obrigado, Kessa Eu morri Mas tu não tava na água? Eu não tava na água Ah, me perdoe, mano Melhor a gente ir pra uma caverna, talvez Cara, mas a gente não perguntou quantos diamantes que o seu Nelson queria, né? Ah, vamos pegar dois packs Eu acho que vale a pena pegar dois packs, né, velho? Acho que é o suficiente Meu Deus do céu, Kessa vai acabar me matando de novo, cara Não, mas não foi eu não, velho Dessa vez tu caiu no buraco aí Ah, meu Deus do céu Meu Deus, tu é um de minério louco Mano, eu achei esmeralda Tu achou esmeralda? Caraca Qual é o cheiro de achar esmeralda aqui, velho? Ai, 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 ai Lava, 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 socorro É, cara, eu acho que nessa camada aqui já tem diamante, inclusive Olha ali, o que que foi ali, ó Deixa eu jogar aqui uns blocos fora aqui Ai, eu joguei o bloco de naderita fora É, mas o bloco aqui não queima, né? Meu Deus, olha isso, galera Assim, cara, eu acho que não dá pra pegar o diamante com esse negócio aqui, não, tá? Cara, eu acho que a gente vai ter um problema na verdade Como é que a gente vai subir de novo? É, ali é que tá, mas tem um diamante bem ali, tu viu? Aonde? É, cadê? Eu perdi o diamante Eu não tô vendo, eu não sei onde é que tá o diamante Ali, ó, ali, ó Cadê, cadê? Bem ali Ah, ih, rapaz, acho que não vai dar pra enxergar lá não, hein Vamos tentar Eu acho que quando você quebra alguma coisa, ele vem direto pro seu inventário Você só precisa ter espaço Ah, mas é claro, então eu preciso tirar todo esse negócio aqui Eu joguei o naderita fora, eu acho que sou meio cabeça Ele volta pra você porque o naderita não queima Ah, tá, peguei o naderita E aí, pegou o diamante? Ainda não, que eu tô esvaziando o meu inventário aqui que tô cheio aqui também, mano Meu Deus, vai ser complicado achar mais de um pack de diamante, velho Vamos quebrar aqui E deixa eu ver Ah, tá, dropa, eu tô com quatro diamantes Aí, ótimo, me dá um pouco de diamante aí Que eu tenho uma ideia, me dá dois diamantes aí Toma aí, dois aqui pra você e dois pra mim Aí, beleza, agora se a gente encontrar diamante Os diamantes vão ficar aqui, ó Então a gente precisa de dois packs Vambora, KS Agora é só sair correndo por aí, mano, cavando que nem uma retro escavadeira Mano, a minha furadeira tá quebrando, cara Não tem quase mais força nenhuma Mas eu consegui aqui, cinquenta e outro diamante, KS Eu tenho duas aqui ainda E eu posso pegar mais diamantes Eu tenho vinte e um só, mano Tá bem difícil de encontrar Vou achar o resto aqui Tá, vamos tentar quebrar uma escadinha Acho que a minha furadeira tá funcionando mais um pouquinho Opa, achei mais diamante, mano Que beleza E olha só, galera Olha o buraco que a gente fez nessa caverna aqui Pra encontrar esse pouquinho de diamante Eu não quero nem ver quando chegar o resultado final Não vai ter mais pedra no Minecraft Bom, galera, depois de muito tempo conseguimos aqui Eu limpei meu inventário porque tava muito difícil, velho E o negócio tava brabo, hein Mas agora a gente vai entregar ali no... Como é que é o nome dele, KS? Eu esqueci É Nelson É Nelson Galera, aproveita e comenta Qual é o villager que você mais gostou até agora? E você já tem o preferido, KS? Eu acho que eu gostei de todos, mano Mas acho que o Nelson é um pouquinho mais engraçado O Nelson é um pouquinho mais engraçado, né, velho? Eu gostei do primeiro também Que eu já esqueci até o nome dele É muito villager Senhor Nelson, está aqui Conseguimos os diamantes Tem bastante aqui, Senhor Nelson Eu só preciso conseguir subir aqui a montanha Ai, obrigado Vocês são muito amigos da gente a partir de agora Vocês conseguiram ajudar todos os meus amigos Ah, que isso, Senhor Nelson A gente só fez, é... O que a gente fez, KS? A gente só fez, é... Foi gentileza Foi uma gentileza que a gente fez É, foi uma gentileza, Senhor Nelson Tá aqui, ó Toma os seus diamantes Aqui, ó, diamante pra você Vai ser 13, mas 64 São bastante diamantes, Senhor Nelson Ai, muito obrigado Agora, por isso, a galera vai deixar muito like nesse vídeo Tchau, 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 tchau Obrigado.